E aí rapaziada, sou Vika na área, Taverna Drops, Break News no ar, infelizmente com uma notícia muito triste. Nessa madrugada no Japão, ocorreu um terremoto com magnitude estimado em 4.6 na região de Wakayama, em Kinsai no Japão, interrompendo a programação do canal NHK, a cobertura jornalística do evento ocorrido na volta de meia-noite e 25 no Japão, interrompendo o episódio 73 de Ataque on Titan, o Shinji no Kyoji, saiu de um hora após ser exibido, ou seja, não terminou, ficou com 19 pontos, alguma coisa, minutos, infelizmente interrompido. O nome do episódio é Violência, o 13º episódio da 4ª temporada, e devido a esse terremoto foi interrompido esse momento tão emblemático dentro da série de anime. Cara, a Iacrunt Row e a Funimation já anunciaram que a transmissão será adiada em seus serviços, tá? E ainda não há previsão de quando o episódio vai ao ar novamente, beleza? Caramba, mano, triste essa notícia, né? É complicado, muito complicado mesmo. Mas que tudo ocorra da melhor forma possível, que tudo esteja bem. 4.6, cara, aqui no Brasil a gente não tem informações de terremoto, né? Mas como é uma península, né? O Japão. Então é muito complicado essas paradas acontecerem por lá. Mas é isso aí, pessoal. Só foi um vídeo informativo, bem rápido, falando desse triste episódio no Japão, interrompendo o Shinji aqui no Kyojin, tá? E que Deus abençoe a todos.